A menopausa é um período caracterizado pela interrupção da produção de hormônios do corpo feminino. Um ciclo delicado na vida da mulher, em que sintomas podem ser observados por ela e por quem está por perto. A menopausa é um período marcado pela ausência da menstruação. Na maioria das mulheres no Brasil, ela ocorre em torno dos 50 a 51 anos. O climatério, nós referimos naquela fasezinha pré-menopausa e pós-menopausa. São os primeiros anos pré e os primeiros pós-anos. Então, a gente chama essa fase climatério, que é o momento que ocorrem muitas alterações em relação à questão hormonal que vão repercutir em alguns sintomas que algumas mulheres podem ter, como falta de sono, irritabilidade, pode ter algum grau de depressão, diminuição da libido, alteração de pele, perda de cabelo. Algumas coisas que denotam que essa paciente está tendo alguma falta de hormônio. Que, na verdade, começa nos 45 anos, normalmente essa fase vai até os 55 anos. E a fase que marca muito é não menstruar, que é em torno de 50 a 51 anos, como eu falei, que se chama menopausa. Um fenômeno fisiológico e natural que toda mulher irá enfrentar. Este evento provoca alterações metabólicas, hormonais, circulatórias e sanguíneas. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Um fenômeno fisiológico e natural que ela irá enfrentar. Tchau, tchau.